E fala galera, tudo bem com vocês, manos? Mais um vídeo aí a respeito do nosso EiFootball, hoje domingão, dia de atualização aí, dia de manutenção, né? Aquela manutenção que acontece todo domingo, pra você que não sabe, todo domingo tá manutenção às 11 da noite, onde aí chega novas box e também novos eventos. E hoje vamos estar mostrando tudo isso no vídeo de hoje, o que vai estar chegando, o que pode estar pintando também para essa semana. Tá, rapaziada? Lembrando a todos vocês que já rolou a quarta rodada da Copa dos YouTube. Se você ainda não assistiu a minha partida, vai estar aqui fixado o primeiro comentário contra o DM7 e passa no canal do DM7, tem a segunda partida lá, e também dos outros demais 17 Youtubers que estão participando aqui dessa Copa, tá? É muito importante a moral que vocês dão a Copa do YouTube e incentiva as próximas edições, tá? A gente sabe que vocês gostam aí de ver o seu YouTube preferido se duelando aí, né? Vocês sabem que vocês gostam aí daquela resenha bacana, a gente tá aí resenhando, lógico, né? Com aquele respeito com todos nós também, que é recíproco com vocês também. Então passa lá que vocês vão incentivar mais e mais ainda novos conteúdos a respeito da Copa dos YouTubes. Tá, mano? E se você ainda não me segue também nas redes sociais, segue lá para dar aquela moral, arroba Barão e Game, tá? TikTok, Twitter, Instagram, vocês vão estar ajudando demais mesmo aí o Barãozera aqui no canal e nas redes sociais, tá, mano? E se você também não acompanha aqui a nossa loja aqui, a nossa nova loja, beleza, aqui do canal, é www.barãozera.com.br, tem várias camisas retrô bem bacanas aí que vocês vão curtir demais, tá? E caso você não encontre aqui a sua camisa para presentear um ente querido, entre em contato aqui via WhatsApp que a nossa tropa vai estar aí para estar lhe atendendo sempre da melhor forma possível, é claro, né, mano? Então não perca tempo, www.barãozera.com.br, boas compras, conto com você, hein? Então beleza, galera, voltamos aí, ó, tá caindo de paraquedas aqui hoje, muito obrigado pela sua presença mesmo aqui no nosso canalzera, eu me chamo Barão e é uma honra estar com vocês todos os dias aqui, pô, pelo menos um videozinho no dia a gente tá mantendo vocês aqui informado a respeito de tudo do iFootball, tá? Hoje então aqui, mano, a gente vai trazer algumas informações, algumas suposições também aí durante a semana, tá? E também durante o domingão de hoje nessa manutenção, tá? Então já tá aí confirmadíssimo a box, tá? E também os eventos, beleza? Então esses aí é alguns eventos que vai se encerrar e vai chegar novos eventos, J-League, entra um novo evento aí no lugar da J-League, tá? Temos aqui também para se encerrar hoje a outra J-League, né? Vai estar se encerrando aí hoje, são eventos que dá MyClub. Normalmente vem um evento apenas, tá? Só que nesse domingo a Konami trouxe dois do Japão, talvez deve manter dois do Japão aí para hoje também, tá, mano? Então os demais eventos aqui se encerram na quinta-feira, tá? Vale lembrar que já tem uma atualização oficial marcada para esse início do mês agora de abril, então bem provável que essa semana seja uma das últimas semanas aí para estar chegando a próxima atualização, tá? Atualização que fica entre o dia 6 e o dia 13. Mais provável para o dia 13 uma grande atualização onde vai chegar várias coisas muito bacanas mesmo aí, você poder colocar mais habilidade nos seus jogadores, você vai ter um tal de doutrinar jogador. Bom, vai ser um assunto para os próximos vídeos futuros, já peço você para se inscrever e, mano, manter aí o sino ativado. Quando a atualização chegar, você vai ver como doutrinar o jogador. Vou clicar e vou assistir, mas, pô, você vai receber aí e fica no seu critério. Eu irei assistir ou não vou assistir, né? Aí fica no seu critério, mas deixa ativado o sino que eu tenho certeza que você vai curtir demais, tá, mano? Então, galera, como eu havia dito para vocês hoje, tá, esta box vai se encerrar hoje, tá? A gente já trouxe no canal também vários vídeos aí a respeito. Vou estar deixando fixado para vocês, junto com a partida do DM, os overais vazados desses jogadores aí, tá, mano? A gente fez um apanhado aí bem legal do vídeo, então passa lá para assistir. É, o volume 2, tá? Esta box ficou um mês, agora vai chegar o volume 2 hoje, tá? E vai ficar também um mês aí esta box, vamos estar mostrando os jogadores para vocês aí agora. Show de bola, meus brothers? Então, tá aí, galera, são os jogadores que chegam hoje, tá? Muitos bons jogadores para estar chegando. Como eu já falei para vocês, tem um vídeo no canal falando o máximo que jogador pode estar chegando aí, tá? Passa lá, se você não assistiu ainda, você vai gostar demais do vídeo. Temos aí, ó, o Rebite, tá, da Croácia. Temos aqui o Benárce, o Argelino. Temos o Gabriel Jesus, tá? Muitos dizem que deve pegar 99 também. Tem uma carta dele que já veio grátis, né? Os contratos selecionados que alcançou esse over, tá, mano? Temos o Dinchenko, tá? Jogador aí também, muito legal aí para ficar de olho nesse Dinchenko. O Embolô. Embolar nas pernas de vocês aí, Super Sub. Fofana, tá? Belote. Pelegrin. Rafinha, do Baracelowski. Temos aqui o Kouder, também fique de olho nesse zagueiro, hein? É um zagueiro bem promissor também no game aí, para estar chegando hoje com uma ficha bem legal. E faz lateral direito, se eu não me engano, hein? Exatamente isso. Então poderia ter um lateral aí, um zagueiro também, bem veloz, tá? Goretzka, também vai vir muito legal aí esse jogador, tá? Gnabry. Radanovic. Barella. Casemiro também, que muitos apontam que vai alcançar até 99 de overall aí, beleza? E o Luke Shaw, mano. Esses jogadores aí são jogadores dessa semana, tá? Eu estou muito de olho nesse jogador aí, o Benassi, tá? Para o meu time, vou ficar de olho nesse jogador aí. É um dos que eu estou aí já flertando, né? Beleza? Show de bola, galera? Então isso aí é os que estão chegando hoje aí para o game, tá, mano? Esses jogadores estão chegando aí hoje para o game aí nessa nova box, às 11 horas, junto com os eventos, tá? E, mano, durante a semana aí, né, chegam os jogadores P.O.T.W., tá? P.O.T.W. esses que são jogadores de seus clubes aí, né, que se destacam pelos seus clubes no final de semana. Porém, está rolando data FIFA, tá? Então aí tem grande chance dessa semana estarem chegando aí, manos, por seleções, tá? Então, não se espante se os P.O.T.W. da semana vier por seleção, como aí o Romero Lukaku, né, pode estar brotando aí. Ou também, né, já tem até vazamento já, tá? Que pode estar pintando também jogadores da Eurocopa, tá? Das eliminatórias da Eurocopa. Então, a Konami, ela quer grana. Esse maluco aí fez três gols, já tá dando ele como o novo Haaland, que não sei o quê. Então, enfim, a Konami, ela pode trabalhar também com os eventos da Eurocopa, igual ela fez na Copa do Mundo. Ela não precisa citar Eurocopa, né, mano? Ela pode colocar lá Mundial, sei lá, alguma coisa ligada à Europa. Igual ela fez na Copa do Mundo, que ela não tinha direito, mas ela deu um jeitinho de trazer umas novas cartas aí relacionadas à Copa do Mundo. Então, não tá rolando o campeonato, né, regional, não tá rolando o campeonato aí, os principais campeonatos. Porém, tem grande chance, sim, de estar chegando novas cartas aí relacionadas às seleções para essa semana, tá, mano? Assim também, como a Konami, ela não pode trazer nada, né? Todo mundo sabe que é uma baita de uma empresinha mágica aí mesmo, muito aleatória, tá? Então, seria bem da hora trazer aí jogadores por seleção aí essa semana aí para a rapaziada. É claro, né, jogadores top, né, mano? Não precisa vir com jogadores meia boca, tá? Comenta aí embaixo o que você acha. Você acha que essa semana aí vem jogadores por seleção? Você acha que a Konami vai dar uma pausa? Não vai vir nada, nada de POTW? Quero saber de você aí a respeito. Na minha opinião, se bobear, vem até POTW repetido, tá? Igual já veio outras vezes aí que a rapaziada ficou puta. A Konami quer saber de lucrar. Então, se ela meteu uma box com o Haaland aí, de novo, repeteco. Se ela meteu uma outra box aí com o Mbappé, repeteco, com o Messi. Então, não se espante, essa é a Konami. E também, ela certamente pode pensar em trazer os POTW aí por seleções, né? Tá rolando amistosos também. Inclusive, Portugal joga hoje. É uma chance de ela trazer o Cristiano também para o game, para vender, né? Que é o que a Konami mais quer. Beleza, galera? Ó, vou convidar vocês hoje, lá a partir de umas 7 horas, já vai estar rolando a nossa live. Rumo à primeira divisão, né? Rumo ao topo. E também já aguardando as novidades, tá? Então, mais uma vez, quero que vocês todos colam lá para estar rodando a nossa live também. Para a gente estar debatendo. Respondo todos vocês no chat, se chegar na humildade. É claro, né, galera? Chega no chat, na humildade, vai trocar a maior resenha. Vai ser um prazer ter você em nossa live, tá? Hoje, então, às 11 da noite, vai chegar tudo. E amanhã, já aqui no canal, tem novo vídeo. Mais uma vez, se inscreva e ativa o sino, tá? E se você não passou na loja para conhecer, passa lá. www.barãoeshop.com.br Tenho certeza que você vai curtir demais, tá? O card aqui em cima está passando aqui a partida contra o DM7 da Copa dos Youtubers. Valeu! Até o encontro com você. Então, no próximo dia aí, ó. Eu e você, próximo vídeo já no próximo dia. Na próxima semana, já de Andymão. Uma boa semana a todos vocês. É nóis! Valeu, valeu! Fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma